Música Programa Mulheres em Destaque Oi gente, a TV Litoral hoje vem aqui nas praias de Peruíbe Onde está acontecendo o 34º torneio de pesca aqui da cidade de Peruíbe Estamos aqui com o presidente do clube Aramaçã, que é o José Eduardo José, tudo bem? Tudo bem, estamos bem recebidos aqui pela prefeitura de Peruíbe É o quinto ano que o clube promove esse campeonato É o maior campeonato de pesca do Brasil, pesca de arremesso José Eduardo, quanto tempo você está à frente do esporte do Aramaçã? Nós estamos aqui no nosso segundo mandato, esse é o segundo mandato, primeiro ano O nosso clube é um clube do ABC, um clube com 30 mil sócios É o maior clube também da região do ABC Está bem cheio, esse ano está maravilhoso, hein? É, realmente, nós trazemos para a praia em torno de 2 mil pessoas E o que nós achamos mais interessante é que a população do litoral aderiu, já fidelizou E esse é o grande evento, o grande sucesso de um evento de praia do Brasil Existe também campeonato de disputa de, vamos dizer, de fantasias Porque é cada um mais linda do que a outra Eu vou te explicar Além do campeonato de pesca, nós temos um campeonato de alegoria Na alegoria, nós analisamos a fantasia, o acampamento e a gastronomia Há o campeonato de comida Tem barraca que tem paeja, a outra porco no rolete, churrasco, a gente brinca Acende o fogo na sexta-feira, vai apagar só no domingo É mesmo? José, muito obrigado Obrigado vocês pelo prestígio, pela atenção Realmente esse é um evento que vale a pena ser divulgado Tá, muito obrigado Você tem algum e-mail, algum site para as pessoas acompanharem? É o site do Aramaçã, eramacã.com.br E tem lá o nosso link da pesca A partir de quinta-feira, todos esses eventos serão divulgados e expostos para a comunidade Muito obrigado, José Obrigado vocês, mais uma vez Aqui no 34º campeonato de pesca da cidade de Peruíbe Então, sucesso total, várias alegorias, várias fantasias Uma mais linda do que a outra Agora nós estamos aqui com o Francisco Jerônimo De onde você é, Francisco? Vocês são? Nós somos de Santo André Santo André? Santo André Então vocês vieram participar do 34º campeonato de pesca aqui da nossa cidade de Peruíbe Exatamente Você está achando esse ano? Bom, a festa está começando, né? Eu posso garantir que pelos outros anos Esse ano vai ser uma sequência de sucesso como todas as festas que nós participamos e que nós fazemos também A fantasia de vocês é qual mesmo? É, mas... Na verdade é o povo marroquino É, o povo marroquino, certo? É assim, vocês estão pretendendo ganhar, então? Com certeza, eu tenho quase certeza que... E você? Mais uma vez a equipe Jacaré Ah, tá, a equipe Jacaré A equipe Jacaré do Clube Atlético Aramaçã É uma equipe, assim, tradicional E normalmente nós levamos, assim, alguns troféus Ah, então vocês já são veteranos em ganhar troféus Exatamente Na verdade quem começou isso de fantasia foi nós começamos a primeira vez lá em... Só nós fizemos Aí o pessoal começou também Começou e... E seguiu E seguiu E agora está essa festa E eu tenho certeza que cada ano que passa melhora cada vez mais Parabéns, viu? Para o Clube Aramaçã, a equipe Jacaré e boa festa Obrigado Obrigado A equipe Jacaré agradece Gente, a TV Litoral, agora nós estamos aqui com o Jair Rigote da Hora do Pescadão Programa em qual cidade, Jair? Estamos aí abrangendo o Brasil inteiro Brasil inteiro Depende aí dos canais e a sintonia, logicamente, cada cidade Você sempre participa das pescas aqui na cidade de Peruíbe? Nós já estamos com esse evento há mais de 10 anos constantemente acompanhando Constantemente Então hoje? Mais um dia festivo Mais um dia festivo Mais um dia de congraçamento entre milhares de pescadores Porque não é só os que participam na praia Mas sim, é confraternização geral Porque todo mundo traz para os seus acompanhantes Inúmeros desportistas que vêm a brilhantar o evento Muito obrigado, viu? Vamos nós Estamos aqui com o Eduardo e toda a sua equipe Alguns dos componentes aqui com a Hora do Pescador Eduardo, tudo bem? Tudo bem Eduardo, quantos anos você participa aqui da... Esse aqui é o quinto ano Quinto ano Que cidade vocês são? São Paulo São Paulo Mas vocês vieram realmente para pescar ou para se divertir? Tudo, tudo Aqui pescar, se divertir, churrasco, dançar, brincar, gritar, sair, correr Ótimo, aqui é um ótimo lugar Ótimo lugar Mas qual as perspectivas? Vocês vão ganhar mesmo? Como é que está? A intenção é ganhar, faturar Pelo menos um prêmio esse ano a gente vai ter que tirar Então tá, muito obrigado e boa sorte para vocês Muito obrigado Música 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 A maior variedade em medicamentos e os melhores preços Só na Farmaz A mais completa perfumaria Só na Farmaz Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmaz pode oferecer Só na Farmaz você encontra Olha só, um mês de março é o nosso mês Um mês das mulheres Comemore com as ofertas exclusivas Farmaz Venha conferir Sabonete íntimo Dermacid 200ml 17,95 Tintura Colestom Espuma 19,20 Venha conferir Mais saúde, mais ofertas e mais economia Isso é Drogaria Farmaz Eu me orgulho de ser Farmaz SOS Casa da Praia Planejada e estruturada para resolver os problemas da sua casa Planos para limpeza de piscina e jardim Caixa d'água, telhados, calhas e piso externo Elétrica e hidráulica Instalação de ventiladores, chuveiros, torneiras e muito mais SOS Casa da Praia Avenida Padre Anchieta, número 5412, loja 4 No parque turístico em Peruíbe Telefones 3458-1875 ou 9612-3510 SOS Casa da Praia Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo Colégio Planeta Azul Educação infantil, do berçário ao Jardim 2 Ensino fundamental 1 e 2 Com uma grade curricular diferenciada Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol Sistema de ensino Dom Bosco Por uma educação transformadora Projetos desenvolvidos Capoeira, dança, fonfarra, banda musical, balé E várias modalidades esportivas E muito mais! Matrículas sempre abertas Na rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe Telefone 3453-1022 Colégio Planeta Azul Inovação, experiências, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação Trazendo o mundo para a escola Colégio Planeta Azul Lembo, piscinas O melhor lugar pra você Produtos químicos e acessórios em geral Artigos para jardim Iluminação Pombas e filtros Conheça a nossa linha de aquecedores para piscinas E atenção! Construímos sua piscina com qualidade Lembo Piscinas Com Zé de Própria Da Avenida Padre Anchieta, número 1543 No centro, em Peruíbe Telefone 3455-2548 Lembo Piscinas Pra sua família de invenção e lazer Centervete Clínica Veterinária Na Centervete Clínica Veterinária Você encontra profissionais qualificados Para melhor atender o seu animal de estimação Clínica geral e cirurgia de pequeno e grande porte Animais silvestres Oftalmologia Ortopedia E odontologia Vacinas importadas Microchip Ultrazom odontológico Moderno laboratório de análises clínicas Anestesia inalatória Com anestesista veterinário Videotoscopia E dematoscopia Fisioterapia Com acupuntura Eletroterapia E laser terapia Taxivete E a novidade Agora com plano de saúde Para o seu animal Além de ultrazom Com especialista E estacionamento próprio Venha nos visitar Na rua Ministro Genésio de Almeida Moura Número duzentos e quarenta e seis Atrás do Centro de Convenções Em Peruíbe Telefone Três quatro cinco três dez onze Ou nove sete onze cinco cinco nove nove Centervete Clínica Veterinária O carinho com o seu melhor amigo Restaurante Barbatana Tempero, sabor e um ambiente agradável No Restaurante Barbatana Você encontra comida caseira de verdade São massas Doze tipos de saladas diariamente Pratos quentes Peixes Grelhados E a melhor feijoada light de Peruíbe E muitas outras delícias Temos o Disque Refeição Com entregas a domicílio Restaurante Barbatana O lugar certo para toda a família Avenida Padre Anchieta Dois um cinco sete no Estela Mares Fone Três quatro cinco cinco Quatorze quarenta e oito Restaurante Barbatana Música 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 E quando a banda La Plata Tocada dessa Memúcio Eu lhe apertava e olhava o seu rosto No copete Querendo pular Música Eu todo cheiroso a Lancaster Você é a Chanel Eu era o menino Eu era o menino Mas fazia o papel Daquele homem terrível Só pra lhe guardar E tudo, e tudo, e tudo E tudo que a gente transava Eram três quatro cubas Eu era a raposa Você as uvas E eu querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquentasse Eu tinha certeza Por ele caminho Vidas, melodias em Guarani E com o ambrúho de suas canções E com o ambrúho de suas canções E vai renacendo Tu amor a mim É a noite hermosa De tu prelúdio Que o meu irmão Se intercalou E com o cariça De onde, 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 onde Que, onde estás Hawuns E com o cariça E com o chão E com o chão E com o amor 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 É a noite your bad E com o argen Meu sorriso verde e alegria E a dor é esse, é o seu ensino Oh, 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 oh Sou o seu ensino, eu sou eu Sou o seu ensino, eu sou eu Sou o seu ensino, eu sou eu Sou o meu amor Sou o meu amor Sou o seu ensino e eu sou eu Sou o meu amor Amém.